Bom dia, minha princesa. Parabéns. Hoje é seu aniversário. Eu trouxe café na cama para você, meu amor. Obrigada, mamãe. Pega aqui, tá? Obrigada, mamãe. É do meu aniversário. Sim, filha. Tudo por você. Eu te amo, tá? Muitas felicidades. Então, como estamos preparativos para a festa da minha filha? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Está tudo certo, senhora. Dois mil balões, rústicos, DJ, carrinho de pipoca, davidão doce, piscina de bolinha, cama elástica, doces finos, buffet, tudo completo. Uma eternidade depois. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para recepcioná-los. Seu nome, por gentileza? Nós somos da família do Ark. Seu nome está na lista. Seja bem-vinda e tenha uma boa festa. Tá ok? Ok. Olá, vai aos doces finos, frutos do mar. Eu quero caviar. Vou pegar para a senhora só um minutinho, tá ok? Ok. Mãe, ganhei um videogame. Ganhei um iPhone. Mãe, eu ganhei uma passagem para a Disney. Nossa, filha, que legal. Ganhou muitos presentes. A gente foi ano passado, mas esse ano, pelo jeito, vamos de novo. Bom, gente, convido todos aqui presentes para vir até aqui cantar o parabéns para minha filha amada, Bela. Mãe, vamos tirar uma selfie para postar nas nossas redes sociais, mãe. Vamos, vamos, eu gostei da ideia. Atenção. X! Ai, meu Deus do céu. Bernadette, acorda, Bernadette. Eu tô acordada, mãe. Tá acordada não? Tá com o olho fechado? Tá acordada não? É porque eu só tô descansando meus olhinhos. Ah, meu Deus do céu, só que me faltava. Mãe, 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 sabe que dia é hoje? Eu sei sim, minha filha. Hoje é dia de fazer faxina na casal. Ai, não, não, mãe. Não, não, mãe. É outra coisa, é outra coisa. Ai, me lembrei. Hoje é dia de plantar mais a broca com o teu pai. Não, 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 não. É outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o meu aniversário, mãe. Eu, hein. Ah, sim, filha. Eu já sabia disso. Eu arrumei as camas de você e nem sabia nada. Vou fazer eu mesma as coisas, então, filha, tá? Vai na padaria buscar o pão pra salsicha, tá bom? Tá. Cheguei, mamãe querida. Agora eu vou assoprar os balões. Olha lá. Olho gordo da Jusciné, que não foi convidada. Coloca uma fitinha vermelha ali no portão pra não dar olho gordo, Bernadette. Corre. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê? Não. Eu perdi. Cadê? Coloquei mamis. Mamis, mamis. Me deu esse mamis. Ô, mãe, esse pratinho é do ano passado. Não faz mal, não, filha. Eu lavei e tá limpo. Ai, tá, tá. Posso comer? Eu vou ligar pra tua tia, viu? Pera aí. Tá. Oi. Você vai vir no aniversário da Bernadette? Vai vir? Se vai ter comida? Sim, claro que vai ter comida, tá bom? Tchau. Meu Deus do céu, que esse povo só pensa em comida, senhor amado. Mas eu, mãe, a gente não tem comida. A gente é pobre. Todo mundo quer comida. Mas você quer aniversário. Eu fiz teu aniversário. Tá, mas pelo menos tem comida. Se eu ver você fazendo bagunça, vai ter castigo no meio do aniversário. Você quer ter castigo no meio do aniversário? Não. Não, né? Então tá. Ok. Ai, meu Deus do céu, esse cachorro aí. Ô, Gorete. Ô, Gorete. Pode entrar, ele não morde. Tá ok, vamos entrar lá, filha. Meu Deus do céu, que medo desse cachorro. Ai, eu vou dar o caminho. Eu trouxe teu presente. Se não serviu, você pode trocar, viu? Comprei ali no loja do 10. Você sabe onde fica a loja do 10? É ali, se você... Se não servir, pode trocar lá, tá, viu? Aham. Ai, não precisava. Muito obrigada. Tenho certeza que ela ficou muito feliz com o presente, né, filha? Aham, eu amei. Amou, né? Aham, amei. Eu vou guardar aqui o papel de presente embaixo do colchão, que daí dá pra usar pros outros aniversários, né, filha? Tá bom, eu vou guardar. Vamos puxar o parabéns agora. Pra ficar roubando o brigadeiro aí, ô, menino? É pra comer depois, parabéns? Meu Deus do céu. Se a gente deixa a educação em casa. Verdade, velho. Filha, né? Onde você conseguiu esse fone, hein? Foi do lixão, né? Lixão, né? Lixão. O lixão da onde? Onde você anda? É porque eu acho que ninguém perdeu esse fone, daí eu dei uma passada lá na frente do lixão, daí eu achei. Tá bom. Vamos puxar o parabéns, então. Parabéns pra você, a Bernadette é tudo nada, é tudo, então como é que é? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que ela vai se casar? Nossa criança será o abençoar, porque, porque, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Com imensa alegria, suplicamos aos céus. Viva a Bernadette! Viva! Vamos cantar para um beijo novo! Não, melhor que não, já cantei um batante. Sopra a vela, filha, só pra vela. Eu vou dar, vou começar a tirar os pedaços de bolo pra servir vocês, tá, minha gente? É de quê? É de chocolate? Não, filha, é de abóbora. O quê? É de abóbora. No jantar é abóbora, no café da manhã é abóbora, sempre que a gente vem comer tem abóbora. Filha, você dê graça, você dê graça, porque nem rico tem isso aqui, tá bom? Tá, tá. Você já viu o rico comendo bolo de abóbora? Não. Então, nós temos um bolo de abóbora. Posso comer? Nós temos um bolo de abóbora. Pode comer. Deixa eu começar primeiro, filha, pra servir o pessoal, tá? Primeiro pedaço de bolo, vai pra quem, filha? Pra você, mamis preferida! Ai, obrigada, filha, agradeço. O segundo pedaço de bolo, vem aqui, pode pegar. Tá, pra você. Eu quero comer. E agora, vai você também, vem aqui, pode pegar. Não, você não. Você já comeu. Vamos comer, filha. Pode pegar. Vamos comer. Infelizmente. A tia Vanil não pode vir, você faz um pratinho pra eu levar pra ela? Mãe, melhor você arrumar pra não saírem falando. É verdade. Esse bolo aqui vai ser bom amanhã, no café da manhã. Tchau, tô indo. Obrigada pela festa. Tá bom, gente? Obrigada, tava tudo muito bom. Tá bom? Tá. Tchau, desculpa qualquer coisa, viu? Tá bom, gente. Tchau, até ano que vem. Tchau. Tchau. Até ano que vem. Tchau. Vou colocar a florzinha aí pra nossa tatatatara votar. Ó. Ela deve tá bem feliz vendo o seu aniversário. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha. Pra que ser isso? Ai, meu Deus. Para de pular em cima dos móveis. Quantas vezes eu tenho que falar pra essa menina parar de pular em cima dos móveis. Para, minha filha. Nunca mais faço festa de aniversário. Tchau, tchau.